O pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS levou diversos trabalhadores às agências da Caixa Econômica Federal de todo o país no último sábado. Houve plantão para atender a população que foi sacar até R$ 500 da conta. Os trabalhadores que nasceram em janeiro, fevereiro, março e abril estão recebendo seu crédito em conta, aqueles que tinham poupança aberta até dia 24 de setembro, conta individual, então eles estão recebendo nesse primeiro calendário de pagamento. O novo plantão já está pré-agendado para o próximo lote. Previsão para quem nasceu entre maio e agosto, para pagamento dia 27 de nove, o primeiro calendário, e para quem nasceu de setembro até dezembro, a partir do dia 9 de dez. Lembrando que esses pagamentos, os primeiros pagamentos, são para quem tinha conta poupança aberta até o dia 24 de setembro, que estão recebendo de forma automática esse crédito. Então, há previsão de abertura novamente nos sábados, como a gente está fazendo hoje, e também uma abertura antecipada das agências, das principais agências, nos dias em que antecedem e sucedem o calendário. O gerente-geral da agência da Caixa de Francisco Beltrão chama a atenção do trabalhador para as fraudes. Evitar de passar informações por WhatsApp, por e-mail, por mensagem, pois a Caixa não solicita. A Caixa dispõe de alguns canais exclusivos para o atendimento ao FGTS. Então, nós temos o telefone que é o 0800 724 2019. Esse telefone funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O trabalhador pode ligar a qualquer momento, ele aceita a ligação de celular. E nessa central, ele pode obter as informações referentes ao saldo de suas contas, qual é a data do crédito previsto para o seu saque. Ainda tem um aplicativo do FGTS, exclusivamente também para essa finalidade, em que pode ser baixado nas lojas de aplicativo. E ainda tem o site fgts.caixa.gov.br, destinado especificamente para esse pagamento. E então, vamos lá, vamos lá.